Na questão de trabalho, eu sou muito de ter ideia de madrugada, de estar deitada quase dormindo e falar por que eu não fiz isso? Ou então, por que eu não paguei isso? Será que eu paguei isso? Eu falo, não, não, eu vou levantar pra ver isso essa hora, francamente. Ótimo. Eu tenho que falar comigo mesma pra eu não levantar, entendeu? Se não, eu levanto porque eu sou aflita, né? Digamos. Um pouquinho, um pouquinho. Aí eu fico pensando, será que eu levanto agora pra ver se eu paguei ou pra fazer? Eu falo, não, você vai fazer amanhã de manhã, né? Isso, é perfeito. Mas eu mando ideias, ideias eu tenho. Eu mando pra mim mesmo, eu mando e-mail. Pra não esquecer, então, toda noite eu mando e-mail pra mim. Você é muito adequada, você é muito adequada. Eu mando pra Samanta, né? Você tem a Samanta, eu como não tem a Samanta. Até porque ela não responde e-mails. Nada. Ela é o tempo todo o celular e o WhatsApp. Vocês têm grupos também entre vocês? E o cadernão. E o cadernão, esse cadernão deve ser... A minha mãe também tem o cadernão, que é a agenda. Ela só funciona pra marcar compromisso com a agenda fina. Minha agenda não está aqui, falei... É, mas agora eu comprei uma fininha que eu carrego dentro da bolsa. Mas eu tenho uma agenda de papel. Eu não sei anotar no celular, depois eu não vou nunca lembrar de olhar o celular. Agenda do celular. Eu anoto uma agenda de papel, aí eu vou lá, olho, ah, tantas horas... Eu gosto disso também. Eu gosto de coisa assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção do que a... Antes da entrevista começar, a Márcia falou que tinha um cheiro de natureza pra árvore de Natal. Eu acho que fiquei encantada com isso. Ah, é verdade. Porque hoje em dia, muito pouca gente... Nos Estados Unidos é muito comum. No Brasil, menos comum você ter uma árvore de Natal árvore. Você tem uma... Um pinheiro mesmo. É, um pinheiro de verdade. É muito difícil você ter, porque eles morrem se você deixa no lugar sem luz. A gente tentou no passado, né? Com antecedência. Eu comprei uma árvore, um pinheiro mesmo plantado. Só que aí eu coloquei num lugar que não tinha muita luz. Aí quando eu percebi, passaram, sei lá, umas duas semanas, quando eu percebi, ela tava quase morrendo. Aí eu tirei e botei no lugar certo, mas era tarde demais. Aí eu queria ensinar a Zoe o valor de ter uma árvore viva de Natal. Aí acabei ensinando o pior lição possível. Matei a árvore de Natal antes do Natal. Foi uma experiência não muito boa. Não, mas aí conseguimos, a gente fez uma árvore de Natal lindíssima, que não era de verdade, quer dizer, não era pinheiro. Mas ela tem um... É, a gente tem uma... Um spray que dá cheiro de árvore, é isso? É, você sabe que a gente tem uma paixão tão grande pra... A gente quer levar a natureza pra todos os cantos da vida das pessoas, que é o que a Samy tinha dito. Então a gente tava comentando, poxa, por que que eu não posso perfumar minha árvore de Natal com natureza? Então, o Duda, ele vai trazer esse momento afetivo com a Zoe, perfumando a árvore dele. Porque o que a gente fez, né? E a Samanta, lindamente, ela fez o cheiro de floresta, cheiro de árvore. E o legal é que não é só um cheiro. O que ele te traz? Ele te traz pertencimento. Porque a árvore, raiz, estrutura. Porque as pessoas, no final do ano, elas ficam mais sensíveis, elas falam... Então, tive perdas, ou pra onde eu vou, né? Acabou o ano, foi tão legal, agora acabou, foi tão difícil, como vai... As pessoas ficam com medo. Vai ser o futuro. É, então... Todos esses questionamentos são muito comuns, né? E a árvore, ela vem pra esse simbolismo e com algo a mais. Que é o quê? O cheiro da árvore de Natal, o cheiro da árvore, do pinheiro, que te traz o quê? Porque tem óleo essencial de pinho, né? Tem óleo essencial de pinho, é. Ele te traz pertencimento. Os dois principais componentes são óleo essencial de pinho e óleo essencial de hortelã pra trazer um geladinho, né? Pra remover o Natal. Não, e doido porque, simbolicamente, as árvores tipo pinheiro, são da categoria evergreen, né? Que estão sempre verdes, independente do inverno e tal. Porque isso é doido também do Brasil, que a gente pega as tradições natalinas do norte. E lá, o Natal é no inverno. Então, tem pinheiro, neve. E aqui tá um calor, né? Que é o verão brasileiro, tropical. Eu já coloquei tanto algodão na árvore de Natal pra aparecer neve. Tão cafona, né? Eu já fui muito cafona. Aqueles sprays fedidos. Já viu aquele spray de neve sintética? É horrível. Aqui deve ser o oposto da pô, mas é o anti-pomander ali, né? E qual que é esse que traz natureza da árvore de Natal? Esse daqui, ó. Não, esse é o ginger. Esse daqui, ó. Esse daqui, ele é... Chama spray ambiente árvore de Natal. Muito bom isso. Porque é um pomander de celebração. Porque tem vários... O pomander se multiplica, né? Ele se... Eu ia falar que ele se divide. Não. Ele se multiplica em inúmeras possibilidades, né? Intuição, prosperidade. Não tem essas coisas? Tudo ligado às nossas emoções, né? É aí que tá. Eu posso criar um monte. Porque ela vai lá e faz pra mim. Não, e como é que... Eu imagino que seja um desafio muito grande... Primeiro você mexer numa mesa de mármore sintético, num pote de vidro no meio, num pote de conversa também. E outro desafio muito grande... É porque você tava muito bonitinha. Você tava fazendo a maior força pra não fazer barulho aí. Mas aí... Como é que vocês conseguem pegar uma coisa tão subjetiva quanto o abraço de mãe, quanto, né, celebração? E traduzir isso pra... Pra essa parte química, sensorial. E também queria pedir pra você explicar um pouco mais, Samanta, sobre o sistema límbico. Que todo mundo que fala de aromaterapia... Não, porque o sistema límbico... Partindo do princípio que todo mundo... Olha, Dinho, por favor. Isso é um pouco sobre o que é o sistema límbico. E como... Então, a gente se viu, fica meio perdido, né? Então, como traduzir, assim, coisas tão subjetivas quanto as emoções humanas, as sensações do abraço de mãe, da celebração, do Natal... É, porque a gente tem que falar que eles têm uma linha e abraço de mãe. Tem outros nomes interessantíssimos. Quais são? É, mas como... O do Pão Anderzinho, né? Que você tá falando. Pão Anderzinho. É. Você sabe que tudo isso, Duda, é muito pautado. Meu cadernão, claro. Eu sou terapeuta floral. Então, a gente atende... Eu atendo muita gente, né? E eu tenho uma equipe que faz atendimento gratuito. E aí, todas as emoções, todas as dores, a gente vai computando. E são essas dores emocionais da humanidade que me inspiram pra criar. Então, por exemplo, o abraço de mãe, quando a gente entendeu que tinha que ter um aroma pra criança, a gente começou a pesquisar as principais dores das crianças. Então, as crianças, hoje elas têm tristeza. Então, a gente fez o Pão Anderzinho com óleos essenciais que trazem alegria. As crianças têm problema de atenção, de concentração. Então, a gente fez um foco. As mães iogues, que o Pão Ander Yoga, o povo ama, elas começaram a reclamar que os filhos estavam pegando os Pão Anders delas. Então, a gente fez um Pão Anderzinho Yoga, mas que traz o quê? Relaxamento, dá pra usar pra estudo. E as crianças têm muito medo. E diga, tem coisa mais incrível do que o abraço de mãe. Abraço de mãe fala muita coisa. É, é isso. É. E aí, a Sami foi muito cuidadosa, porque ela falou, vai fazer pra criança, tem que ter teste clínico. Aí eu, a Samanta, mas é o licencial seguro, você já escolheu. Tem que ter. Então, a gente testou dermatologicamente, e foi assim, a gente criou a linha Pão Anderzinho. A gente fez até uma página com o mascotinho, pra contar histórias, né? E criar memórias. Mas é isso. E o sistema límbico. Mas só complementando, como que acontece esse bate-bola? Ela vem com essa história pra mim. Então, ela traz. A gente, eu queria lançar, assim, assim, assim. E aí, no caso do abraço de mãe, eu vou pegando olhos essenciais, que vão trabalhar esse briefing. Essa questão do abraço de mãe. O que é abraço de mãe? É carinho, é segurança. Então, são olhos... Aqui eu coloco olhos essenciais, que vão trabalhar no sistema límbico, pra fazer aquilo. Nesse caso, nós trabalhamos só a emoção da segurança com memória olfativa e afetiva. Porque dentro dele tem olhos essenciais de erva doce, de lima, de camomila. São os primeiros contatos com ervas aromáticas que a criança normalmente tem. No chazinho, no suquinho e tal. E aquilo traz uma memória olfativa ligado àquela primeira infância. Inclusive, esse é um produto que as mães estão levando, deixando dentro da mochila da criança. Colocam na camiseta, volta à sala. Usa em casa. E depois a criança tá indo pra nova, numa escola nova, coloca na roupinha da criança. Ela super acalma, porque traz a memória olfativa da casa, do abraço da mãe. Então, dando de presente também, quando nasce uma criancinha, aquele momento, né? Tá sendo bem legal. Mas aí vai lá. O sistema límbico. O sistema límbico, ele é uma região no cérebro, bem no interior do cérebro, formado por algumas organelas, né? Algumas regiões que trabalham não só a produção de alguns neurotransmissores, como também ali que fica toda a nossa memória. Inclusive, memória ancestral. Ele trabalha as funções cognitivas, trabalha a função emocional. Então, tudo acontece ali. É uma caixinha de Pandora. É onde os traumas se instalam. É onde a alegria floresce. Então, e aí, o que acontece? O nosso sistema olfativo tem ligação direta com o sistema límbico através do nervo olfativo. Então, por que que o óleo essencial, ele age diretamente no sistema límbico? Você cheira, o nosso nervo reconhece as moléculas, e essas moléculas, elas trabalham outras substâncias dentro do nosso cérebro que vão despertar alguma coisa. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa que está no YouTube Leda Nagri esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.